Oi, pessoal! Como vocês estão hoje? Então, essa é a aula 8.4, aula de número 8.4. Nós vamos terminar a primeira, a primeira de ontem. A gente vai terminar, então, aquela folhinha de ontem e vai começar uma nova, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos, fizemos até flowers, que é they. Depois nós temos, 16 aqui, ó. Computer, bike, cousins, book, grandfather. John and Peter, window, aunts, uncles, phone. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem. Computer seria o quê? It. Bike, it. Cousins, primos ou primas, they. Book, it. Grandfather, avô, he. John and Peter, they. Window, janela, it. Ants, aunts, são tias, they. Uncles, são tios, they. Phone, it. Very good. Agora vamos para a próxima, então. A gente vai começar uma folhinha nova, tá? Você já pode estar, então, tentando fazer individualmente esses aqui. Cat and horse. They. Cats. They. They. She. Tom. He. Jack and I. We. Books. They. Sister. Keirma. She. You and Dave. You and Dave. Plane. It. Sunshine. Brilho do sol. It. Cheese. Queijo. It. It. Cactus. It. Parents. Pai e mãe. They. Pamela. She. News. Notícias. They. Caesars. Tesoura. They. Tesoura é uma palavra no plural, tá? Você não consegue escrever ela sem o S, então é they, sempre. Geese é o plural de goose, que é ganso. Então é they. Flowers. They. Piano. It. School. It. Very good. Daughter. Filha. She. Milk. It. Children. São crianças, é o plural, então é they. Sugar. É açúcar. It. Feet. É o plural de foot. Feet são pés. Foot é um pé. Então, feet is the plural they. Bicycle. It. Ann and Kate. They. Sun. Ops, ri. Sorry. Esse sun aqui é de filho. Ui, botei x, sorry. Deixa eu voltar aqui. Mas é rei, que é ele, filho rei. Mas é o plural de mouse, que são ratos, então é they, sky, it, shop, it, buses, they, papers, they, Mr. Green, Mr. é homem, então é he. Jack and you, you, picture, it, friendship, it, it, dolphin, golfinho, the Riggs family, they, a família do Riggs, e tênis, a família Riggs, que é o sobrenome. E tênis é o it, porque é o jogo, ok? O jogo de tênis, it. Well done for today. This is it for today. Thank you very much. Well done. See you next class. Bye.